Fala aí pessoal, começando mais um vídeo Bidu Vlogs na área. É o seguinte, primeiramente já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixe pergunta, deixe esse desafio aí no comentário. Então é o seguinte, hoje eu estou aqui na minha casa, no meu quarto, é claro. Então pessoal, eu estarei trazendo meus dois amigos para dormir aqui, o Mineiro e o Raí. Pensa, nós três juntos, numa casa, coisa boa não vai dar. Então acompanhe eu nesta viagem à casa do Raí. Vamos lá pessoal. E aí pessoal, cheguei aqui na casa do Raí já, foi uma viagem longa, vou chamar ele o Raí. E aí Mário, tranquilo? O que você achou do Raí nesse último vídeo dele? Último vídeo nosso, dele comendo. O Raí comendo? Comprar umas coisinhas lá, para a gente se divertir a noite, comprar pilha, jogar um game, um Xbox 305, vai jogar um futebol lá. Então aí vai se divertir hoje à noite. Mário vai fazer uns vídeos bem loucos aí. Manda um salve, Mário. Salve aí. Aê, a Mariano aqui, ó, representando. Vou cobrar, hein. Vai cobrar? Ó, Raí. O cara vê uma câmera só para ir se mostrar o braço. Ó, esse sim. Pilotão, hein. Ó. Ó, esse daí é piloto, que a gente daí comprou o kart. Ah, arrumou já. Nossa, o personogás ali. Ó, você vai sair desse jeito? Não vai, Fih. Não vai, Fih. Vai sim. Você aqui é quem faz senai. Mas com energia. Mais um tutorial, hein. Raí Tutoriais. Sempre vai ter, mano. Raí Tutoriais, ó. Você dá essa dobradinha aqui, ó. Ó, aí você pega assim, ó. Crank. Ah, é, aproveitado o meu também. Crank. 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 Pronto, mano. Agora... Cinelo arrumado, zero bala. Nem parece que estourou. Agora você pega aqui, ó. Não, corta não. Corta assim. Vai sair? Não vai. Ó, ó. Esse aqui é quem faz senai, ó. Não vai. Ah! Ah! Ai, quebrou o meu salário. Ó, pessoal. O cara é burro, mano. O cara derrubou eu de bike, mano. Derrubou o Bidu Vlogs. Esse Uber tá foda, mano. Não deu certo tutorial aqui, não, mano. Ó, tu tá um jeito. Vamos lá. Segunda tentativa, hein. Bravo. Troquei de motorista aqui, ó. Raí e Leonardo. Eu mesmo. Ó a luz atrapalhando. Troquei de motorista, hein. Tem um Uber, cara. Tem um motorista agora. Acabamos de cair. Ai, 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 ai. Ó, para de graça, Raí. Para. 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 Ó, ali é a contramão, hein. Vai virar correndo, não. Ó, Raí. Para, Raí. Para. Ó, mais duas integrantes para a nossa família, para a nossa gangue. Team Mad, mais duas, hein. É gêmeas ainda. Filma por um atraso, hein. Ó, todo mundo tá olhando. Olha a turbulência. Cheguei em casa. Chamei todo mundo. Daqui a pouco o meu primo chega aí. Não vai, não vai jogar. Mano, juntou nós quatro na casa. Sai fora, amigado. Ó, Raí. Para de ficar preocupada com ela, mano. Verdade, né. Ó. Estamos reunidos agora aqui. Todo mundo estamos aqui, ó. Aqui, ó. Os dois, viado. E aqui para jogar o cara não tem dúvida. Não vai enfiar essa carro para não dar problema, mano. Não tem jogo, Matheus. Não tem jogo. Ah, se o cara ruim ele contaria, mano. Olha o Chapone ali arrumando o celular ali. Não, é que o Bahia tá bom, tô com a fake, mano. Vai e vai, seu vacilão. Não tem que ter que ir, não. Pessoal, peguei o controle agora. Eu vou jogar, vou dar um pau no Raí, hein. Raí contra Adriano. Não vai tirar print aí também, né. Não vai tirar print, hein. Ó, ó. Tá ferrando eu, mano. Tá ferrando eu. Yeah. Vamos jogar agora, hein. Meteu um pau no Raí. Eita. A TV é de 70 mil polegadas. Tão querendo filmar minha imagem, hein. Tão me delegrina, hein. Hã? Tão me delegrina, hein. Tão me querendo estragar no... Eu vou jogar com o Raí, Matheus. Meu Raí, eu não tenho nem quem. Ó o gulé, ó o pedreiro. Amado, é nóis. Não pegou, mano. Não peguei nem pra mim, ó. Ô, Matheus, por favor, mano. O seu pai não faz comida e fica escutando o rádio na mão da hora. Pelo amor de Deus, eu tô me pegando. Eu tô escutando música e fazendo comida. Eu acho que tudo é aquela merda. Vem, queima arroz, queima feijão. Vem, queima tudo. Eu tô esperando você ter uma cozinha. Queima arroz. Aí, um salve pra todos que é louco aí. Um salve pra todos que quer se matar. É nóis. Salve. Gente, pô, céu. A paga vai entrar nele, tem que comer o lugar que você vai ser raro. Assim, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Top, hein? Deu errado, cara. É, olha que lindo. Olha esse incrível que é filme, está aqui. Esse golaço que eu tô fazendo agora aqui, ó. Ó, que eu vou roubar a bola aqui, ó. Aí já vou fazer um passemão ali, ó. Você vai perder aqui de novo? Quem entregou a bola pra defender? Aí eu perdo aqui de novo, ó. Mano, essa é toda estratégia minha, tá ligado? Eu não preciso. Você acha que tá pegando a bola que eu não tô conseguindo? Não, né? Deixa eu tomar uma boa. Pega! Para, 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 para! Rapaz. Passou perto, perto de mais Seria um daqueles bolsos pra gente... Pra que sofrer essa porra aqui A dele tá chorando A dele tá chorando Eu peguei dois só Tá chorando Eu acho que você não sabe ver Eu roubou Nossa Olha o bom com esse carinha aqui Uou, louca, tio Você deixou assim Dá a bisa aí, não tem mais vida Dá a bisa Tô louca, mano Cheirei de foda Cheirei de foda Cheirei de foda É da nossa Cimento O remato teve calma O remato teve calma Nossa, o lolo Caralho, que goleiro burro, mano Fala aí, de novo Que é meu vídeo pro Youtube É legal É legal Vai que eu vou te capar Vou te capar que ela puxando Olha Quem fica postando foto minha no hospital Palmo Vai xingar Palmo A mãe dele não gosta Não Quem entrou esses diabos aqui em casa Falou quem entrou Quando estava com o Davis Quando estava com o Davis seria outra coisa Ensina as técnicas de ressaltar a casa Ensina as técnicas O cara é ladrão Moleque é o 5C Já estava voltando embora Deixa eu contar a história Já estava voltando embora da chuva Moleque uma casa Lá bate uma casa Aí ele foi lá, estourou o portão Aí nós ficou lá dentro Para a chuva passar E a casa não foi lá Não, o cara levou os dois e veio embora No bolso Caraca Que bolso fun Parece minha mãe Esse dia minha mãe foi na cidade Arrancou o Renan da bolsa O Renan foi testar a roupa Aí arrancou logo o Renan Isso ai mesmo Quem gostar curte e compartilha MC Rainha quebrada Tá legal que eu sou louco Tá legal que eu já matei 5 pessoas Com um tiro só Olha mãe Você está linda hoje Quer casar comigo? Ele fica matando E o cara é pobre Ele vai aguentar hoje Aguentou aí Ele vai aguentar Ele vai aguentar Ele vai aguentar Ele vai aguentar Não, tu tá olhando e comer becove Fala assim, é igual bebeada Muita gente acha mais E aí, David, o certo é que você tá aqui pra ensinar os caras a jogar, né, mano? Eu e o C, chegamos no level 30, mano, tá ligado, né? O paquero foi esse aqui, ó, o Copdutch Black Ops 2, modo zumbi, estamos jogando em 3. Então, pessoal, esse daí foi mais um vídeo, deixa seu like aí, os caras estão atrapalhando eu terminar o vídeo. Então, deixa seu like, se inscreve no canal do Mineiro que vai estar na descrição e que é... Voltando aqui, deixa seu like, é nóis e até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau.